Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa, né? E eu estou num processo de retomada, assim, da gravação das aulas vinculadas a esse curso de fluidos magnéticos, né? Hal Seixas tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ilustra bem a problemática que eu venho passando recentemente, na qual ele comenta, assim, dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer, né? E eu acho essa frase, assim, muito profunda, porque é uma maneira muito simples de falar dessa eterna problemática, né? Do ser humano que tem aspirações, assim, metafísicas, intelectuais, artísticas, né? Que ele tem que dar um jeito de conciliar as suas aspirações à existência na matéria. E a matéria é isso, é pagar boleto, é lavar louça, é dar um jeito de arrumar comida. Então, assim, eu tenho andado muito ocupado com demandas que têm me desviado desse processo sagrado pra mim de gravação de aulas do Ciência e Brisa, assim. Na verdade, eu sinto que o chamado que me traz aqui pra, de repente, vir gravar uma aula, muitas vezes é um sentimento, assim, de desejo de manifestar e de querer estar em contato, assim, com essa atividade que eu acho muito massa, assim, né? Eu tô aqui gravando um monte de aula e tal, não é porque se eu não gravar eu não vou arrumar o meu salário, eu não vou conseguir comprar comida, não, assim. O meu contexto é, eu sou servidor público federal, estável, assim, dou aula em universidade pública há muitos anos e o Ciência e Brisa é um projeto pessoal meu, assim, de querer levar informação, conhecimento, aula pra quem quiser assistir, assim, né? Tipo, uma coisa muito mais, assim, idealista do que capitalista ou mercantilista ou institucional. Então, acaba que, assim, algumas demandas, algumas pressões que me chegam de trabalho e de prazo e tal me tiram, assim, né? O tempo útil e a energia útil disponível pra vir aqui gravar aula. Então, assim, eu sinto que quando eu fico muito tempo afastado, eu mesmo sinto falta. Porque, eu não sei, assim, desde que começou a pandemia e o processo de gravação de aulas e o EAD e tal, essa atividade de gravar aula e de organizar o canal e de perceber, assim, que isso tem ressoado em alunos do Brasil inteiro e motivado as pessoas, isso tem me preenchido muito, assim, saca? Com o sentimento de sentido existencial, assim, né? Eu sinto nesses feedbacks de vocês, assim, que faz sentido eu existir, saca? Isso é muito, muito bom. Então, cá estou retomando o processo de gravação de aulas do canal. Bom, eu queria dar um recado antes de iniciar aqui, de fato, a aula, que é o seguinte, ano passado a gente teve uma temporada muito maneira de lives do Ciência e Brisa, no qual eu chamei, assim, muitos professores universitários e cientistas pra gente trocar ideia aqui sobre ciência e sobre a vida e sobre sentido existencial. Teve uma live muito legal que eu fiz com o Rafa Dornelis também, que é artista, é o meu professor de guitarra e a gente falou sobre arte num nível ultra profundo, filosófico. Foi lindo, 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 lindo. E, assim, eu tive feedbacks muito legais e foi uma atividade que eu desenvolvi em 2020 que me gerou muita satisfação, saca? E que preencheu um tempo muito legal do meu isolamento, assim. Eu estou agora retomando esse ano, semana que vem, a segunda temporada das lives do canal, assim. Esse canal é um canal que tem essa coisa meio louca de cursos inteiros gravados. Eu estou agora gravando um curso de termodinâmica, um de fundos magnéticos. Mas ele tem também uns quadros, assim, que estão meio que under construction num processo eterno. Por exemplo, tem um quadro do Nietzsche, assim, que eu venho e trago algumas ideias. Tem, tipo, dois vídeos gravados. Mas é um rolê que eu pretendo continuar fazendo e tal, porque é uma porta que eu abro, assim, pra mim mesmo e pra espalhar algumas ideias. Então, vai rolar essa segunda temporada das lives do Ciência e Brisa. Só que dessa vez, assim, pra fazer um rolê um pouco diferente, em vez de chamar, assim, colegas, professores da engenharia ou da física, etc. Eu vou convidar amigos pessoais meus que formaram, junto comigo, na minha turma de graduação de engenharia. Então, vai ser um lance meio revival, meio nostalgia. Mas, na verdade, com o propósito de compartilhar principalmente com os alunos, né, de engenharia e de ciências exatas, de um modo geral, algumas histórias, algumas vivências, algumas curiosidades do dia a dia de engenheiros formados que trabalham na Petrobras, na Volvo. Então, vou trazer uma galera muito maneira, muito legal mesmo, que, assim, são brothers pra gente trocar uma ideia bem informal, sem caretice, sem pagação de pau, sem aquela chatice acadêmica de ficar um babando o ovo do outro, assim, que eu acho isso muito cansativo, assim, saca? Então, vai ser um rolê muito mais, assim, pra poder, meio que, mostrar pra alguns alunos possibilidades de atuação, assim, sabe? De engenheiros que eu admiro muito e que são meus amigos pessoais. Então, essa semana, a gente vai retomar essas lives na quarta-feira. Deixa eu ver aqui na minha agenda que dia que vai ser. Dia 28 de julho, essa quarta, eu vou fazer uma live às 6 horas da tarde, com o Dallison, que é um brother meu da Petrobras e tal, que trabalha com engenharia submarina. Vai ser um rolê muito, muito, muito interessante. Então, tá feito o convite aqui no canal às 6 horas da tarde. Bom, esse era o recado da semana. Então, vamos agora, de fato, à nossa aula de hoje, assim, né? Bom, na aula de hoje, galera, eu vou falar sobre um princípio físico, que eu já comentei aqui, já falei sobre ele algumas vezes, que é esse princípio de balanço de momento angular aplicado a um fundo magnético. Só que, dessa vez, eu vou dar uma ênfase a um pedaço dessa quantidade que eu chamo de momento angular, que seria o momento angular interno. Vou fazer o seguinte, sublinhar aqui, interno. Então, essa palavra aqui, ela é fundamental no título da aula de hoje, porque a gente já deduziu aqui, nesse curso de fundos magnéticos, esse princípio de balanço de momento angular para um meio contínuo, aleatório, né? Que estaria, possivelmente, sujeito à ação interna de toques intrínsecos ao material. E o que eu consegui demonstrar pra vocês, quando eu fiz essa aplicação desse princípio físico, usando, assim, uma matemática de, sei lá, cálculo 3, algumas integrais triplas, mas sem entrar muito em detalhes de processos de integração mesmo, usando essas integrais mais como recursos matemáticos para a construção de um discurso científico para a gente obter equações de balanço que representem esses princípios físicos, eu mostrei pra vocês o seguinte, que, se eu tenho um meio contínuo, tá? É sujeito à ação de toques internos. Então, esses toques internos intrínsecos ao próprio material, eles levariam a uma quebra na simetria matemática do tensor de tensões desse fluido, ou desse meio contínuo, meio que aleatório, né? Por que que isso aqui é importante, galera? Pelo seguinte motivo. Eu tô há um tempo já tentando deduzir com vocês, ou argumentar com vocês algumas ideias pra gente tentar falar algo a respeito da natureza do tensor de tensões de um fluido magnético, né? Quem já fez um curso de mecânica dos fluidos 2, ou algum curso de mecânica dos fluidos que tem uma abordagem, assim, diferencial da parada, vai lembrar que a gente, né, teve a equação de Cauchy, que é a equação de balanço de quantidade de movimento para um meio contínuo. Eu falo isso, assim, muitas vezes no canal, e sempre repito, né, porque eu acho que é importante que o aluno entenda aonde aquele assunto que ele vai ver na aula de agora tá conectado com uma narrativa maior, assim, saca? Então, vocês lembram, ou hão de lembrar comigo, aqueles que fizeram já alguns cursos de mecânica dos fluidos, que eu tenho a equação de Cauchy, que é a equação de balanço de quantidade de movimento para um meio contínuo, ponto. Se o tensor de tensões que eu uso nessa equação é o tensor de tensões de Navier-Stokes, então eu estou falando de que o meu meio contínuo, que se movimenta e tal, é um fluido newtoniano, ponto, tá? Agora, se o meu fluido for magnético, eu vou ter uma alteração na distribuição interna de tensões dentro desse material complexo quando eu aplico um campo magnético externo. Isso muda o estado de tensão do meu material. Eu estou em busca de uma equação constitutiva para um fluido magnético e eu estou tentando desenvolver uma série de argumentos que eu vou utilizar para consolidar essa discussão na próxima aula, talvez. Eu estou há um tempo falando isso, mas é porque é um assunto realmente muito complicado. e eu, cara, eu não gosto muito, assim, dessa abordagem, assim, metodológica do professor, por exemplo, que fica vomitando a equação em cima dos alunos sem falar da física por trás, sem deduzir. O cara taca assim, essas são as equações de Maxwell, pá! E agora, então, a gente vai aplicar essa equação aqui para calcular o campo induzido em torno do fio. Eu quero saber de onde essas equações vieram, porque não foi do nada, assim. Todo rolê, né, aqui é uma construção coletiva, então é importante que a gente esteja sempre atento a isso, né? Bom, eu cheguei a mostrar para vocês, então, aplicando o princípio de balanço de momento angular geral, assim, para um meio contínuo, que a existência de toques internos no material, ela leva a uma quebra de simetria no estado de tensões de um material. Quando eu falo quebra de simetria, estou querendo falar o seguinte, velho, para ficar mais claro aqui. Se a gente pega, por exemplo, Navier-Stokes, só para deixar a coisa mais clara, então, Navier-Stokes, ele tem um tensor de tensões sigma, que era menos PI, P é a pressão no ponto, e o tensor de identidade, mais 2 eta D, vamos pôr assim, para um fluido incompressível, em que esse D, o tensor taxa de deformação, ele é igual a 1 meio do gradiente de velocidade, mais a sua transposta, isso aqui eu já deduzi, já mostrei isso aqui, nesse canal, em vários vídeos, isso aqui é um T de transposto, tá? Várias vezes? Bom, esse cara aqui, velho, ele é simétrico, ou seja, ele é igual ao seu transposto. Em casa, você consegue provar isso tranquilamente, que esse cara aqui é simétrico, então, simétrico, top. O que eu provei até agora, é que se eu tiver toques internos no material, no meio contínuo, o meu tensor de tensões representativo, desse material, né, abstrato, hipotético, ele não é mais simétrico. Então, assim, eu apliquei um princípio físico, super sofisticado e maneiro, para concluir algo a respeito de uma propriedade matemática, desse tensor que eu estou buscando. Eu já mostrei para vocês aqui, velho, o tensor de Maxwell, que é esse tensor de tensões que representaria um estado de tensão magnética para uma distribuição de nuvem, de dipolos, assim, no vácuo, mas eu estou querendo chegar no caso real de fluido magnético. Então, assim, eu estou adiantando para vocês que a equação que eu vou deduzir aqui na aula de hoje, que se baseia nesse princípio físico fundamental, que é o princípio de balanço de momento angular interno para o meu material, também chamada de The Spin Equation, ela vai ser uma equação, assim, importante no meu repertório de argumentos que eu vou utilizar para chegar lá na minha equação que eu estou prometendo para vocês tem meses. Deve ter uma galera aqui que está vendo esse curso, deve estar, tipo, não aguento mais esse doido prometendo uma equação que ele vai mostrar um dia ainda, mas ele está dando um monte de argumentos antes e tal. Peça um pouquinho de paciência. Eu vou chegar lá, assim, saca? É porque realmente essa discussão é uma discussão muito interessante. Só para vocês terem mais ou menos uma noção, cara, de como é que essa coisa é mais complexa do que parece, eu peguei aqui algumas referências, tá? Então aqui eu tenho esse artigo, velho, publicado nessa revista que é pouco famosa, né? Royal Society of London, a mesma sociedade, né, do qual Sir Isaac Newton fez parte e que é uma revista que até hoje meio que existe, a gente tem, assim, eu acho que existe ainda, não sei, não tenho certeza, mas acho que existe ainda, eu tenho esse artigo do início dos anos 60, do Dallery e do Scriven, em que eles começam a falar sobre uma teoria estruturada do meio contínuo e eles fazem considerações gerais sobre momento angular e polarização. Isso daqui, velho, foi meio que na mesma época, se não me engano, no mesmo ano, em que o Steven Papel foi o cara que sintetizou pela primeira vez um fundo magnético na NASA e tal. Então, assim, esse aqui é um assunto extenso que vem sendo debatido, né, desde os anos 60. Esse aqui é um artigo que ele coloca um formalismo matemático muito interessante e sofisticado para falar desse princípio físico fundamental de balanço de momento angular interno. Inclusive, aqui, você começa a perceber claramente a importância, né, do uso da notação indicial como uma ferramenta fundamental para você poder conduzir essas discussões todas. Isso faz parte do assunto da aula de hoje, tá? Esse artigo do Daler e do Scriven. O que mais que eu separei de material aqui para passar para vocês? Quem quiser saber mais detalhes sobre essa discussão, recomendo ler o capítulo 8 do livro do Rosenzweig, que é um livro de ferro hidrodinâmico. Inclusive, tenho aqui uma versão dele que está comigo aqui, ó. E é um livro que eu venho estudando ele tem anos, assim, desde que comecei a trabalhar com fluidos magnéticos no meu doutorado. Então, esse capítulo 8 aqui, ele é massa que ele discute essa questão de assimetria, de tensões e fluidos magnéticos, fala sobre o fenômeno, dá exemplo, fala sobre alguns mecanismos físicos que são observados em ensaios experimentais de reologia envolvendo fluidos magnéticos. E aqui ele vai, fala primeiro sobre o fenômeno, fala sobre o princípio de tensão de coxí, conservação de momento. Então, assim, tem aquela linguagem meio McFlu, meio eletromag, esse cara aqui é um excelente cientista, o Rosenzweig. Então, recomendo também essa leitura para quem tiver realmente mais interesse. E tem um artigo recente dessa revista que eu gosto muito, inclusive, já publiquei uns três artigos dela, que para mim é uma das melhores revistas de fluidos hoje em dia, que é o Physics of Fluids, que é do Finn Leysson, lá da Universidade de Washington, em que ele fala sobre o impacto dessa viscosidade de spin em fluidos magnéticos. Eu vou começar a entrar nessas questões aqui na aula de hoje na hora que eu for deduzir essa equação aqui, que o Finn Leysson já coloca ela diretão assim, que é a equação número 4, que ele chama de spin velocity equation ou spin equation. Então, essa é a equação que eu quero deduzir na aula de hoje e que vai ser uma equação importante e que vai trazer consigo algumas discussões fenomenológicas muito interessantes e que vão ser muito importantes para o nosso entendimento dessa modelagem constitutiva para tentar chegar numa expressão para representar o tensor de tensões de um fioido magnético, tá? Então, vão comigo porque a aula de hoje é uma brisa, é uma aula que eu gosto bastante, é uma aula que é desafiadora para mim, que é a aula em que eu deduzo essa spin equation. Então, eu vou aqui dar um zoom e vou começar agora de fato, depois desse preâmbulo de quase 20 minutos, a colocar aqui para vocês o que eu quero falar. Então, considere aqui que eu estou, sou um observador bacana, que estou aqui na origem de um sistema de coordenadas qualquer olhando para o meu fioido magnético e eu tenho X como sendo a posição segundo eu, que sou esse observador de um ponto que eu estou observando ali que tem um fioido magnético. esse ponto X aqui, na verdade, se eu dou um zoom, esse ponto, na verdade, não é um ponto matemático, ele é um ponto físico, porque, na verdade, ele tem que conter um número suficientemente grande de elementos subcontínuos ali, de acordo com a hipótese do contínuo, para que eu possa chamar esse cara de ponto e ter ali naquele ponto, sei lá, uma massa específica, uma velocidade, uma pressão, uma grandeza já média local que eu vou usar para descrever o comportamento macroscópico observável desse escoamento de fluido magnético. Então, aqui eu vou ter as minhas partículas magnéticas, um pouquinho de partículas magnéticas, magnéticas, porque um fluido magnético é um fluido particulado, e aqui eu vou ter, de azul, o meu fluido base, não magnético. O que eu vou tentar fazer na aula de hoje aqui, o que eu pretendo fazer, é o seguinte, é tentar obter uma equação evolutiva para o momento angular interno vinculado à fase particulada da minha suspensão. Isso vai me levar, sim, por discussões muito interessantes do ponto de vista físico. O que eu vou considerar aqui no primeiro momento, eu vou até pôr aqui com uma caneta, um titulozinho um pouco menor, o seguinte pedaço de texto, deixa eu só ver antes. Tá, o meu quadro, porque eu fico dando zoom e tiro zoom, aí o quadro começa a ficar tão bagunçado em algum momento, eu gosto de dar um zoom para escrever, porque eu sinto mais firmeza na minha letra com zoom, mas eu perco esse panorama geral do quadro, ele fica meio bagunçado às vezes. Então, o que eu quero escrever aqui? Eu vou fazer o seguinte, vamos buscar uma equação de evolução para o momento angular interno vinculado à fase particulada que compõe esse material. Tá, e aí, nessa minha proposição, eu vou dar um zoom aqui agora, que eu vou usar minha canetinha, eu vou propor o seguinte, que a variação no tempo, isso aqui é uma derivada material, uma variação no tempo percebida por uma partícula já num contexto contínuo que se desloca junto com esse escoamento que tem o fúdo magnético, dessa integral num volume de ρ, eu vou chamar de S, isso aqui vai dar uma confusão mais para frente, assim, mas vai ser isso por enquanto. S, deixa eu pôr aqui um parênteses, mais x vetorial, melhor ainda, calma aí, eu tenho um pouco de agonia, cara, com essa questão estética, porque aqui eu vou colocar tipo, alguns termos e eu não gosto de pôr duplo parênteses, eu prefiro pôr cochetes, depois parênteses, então, a integral desse ρs que eu ainda vou definir, vocês tenham só um pouquinho de paciência, mais o produto vetorial entre x, que é a minha posição, vezes, agora sim, isso aqui fica legal, ρv, agora eu vou fechar o meu cochetes, dv, e eu vou interpretar tudo isso daqui, vai ser igual a um somatório de torques, eu vou até pôr assim, torques assim, tipo estrela, o que que seria, cara, cada uma dessas coisas aqui, que eu estou considerando, assim, tá, veja que essa aqui é uma equação de balanço de momento angular, então, se o lado de K, o lado direito, é torque, eu tenho que ter do lado esquerdo, variação temporal de momento da quantidade de movimento ou momento angular, então, se aqui eu tenho uma derivada temporal e aqui eu tenho uma integral num volume dessas coisas, esse cara, ρs aqui, ele vai ser o seguinte, ele vai ser um momento angular interno ou de spin, que a gente chama, que vai estar, tipo assim, por unidade, perdão, de volume, isso, porque uma vez que ele esteja integrado no volume inteiro, né, isso vai me dar um momento angular, cuja variação no tempo vai ter que estar associada aos torques que atuam naquele material, tá, então, se ρs é um momento angular por volume, e ρ é a minha massa específica do meu material, então, esse s tem que ser um momento angular por unidade massa, tá, ele vai estar associado a uma velocidade rotacional média das minhas partículas, porque esse cara está vinculado exclusivamente à minha fase particulada, e aí, esse x vetorial ρv, já vou colocar isso aqui, inclusive, aqui embaixo, que aparece ali também na integral, ele é como se fosse um braço de alavanca entre uma posição e um momento angular por, um momento, perdão, um momento linear por unidade de volume, né, se massa vezes velocidade é momento, momento linear, então ρ vezes velocidade é momento por volume, agora, esse cara aqui, ele está vinculado ao fluido, porque se vê o campo de velocidade do meu escoamento, é como eu estou propondo da gente separar e organizar aqui esses termos, então, esse cara é o que eu chamo de momento angular externo ou orbital, são as palavras que a gente usa para se referir a esses caras, então, é como se eu estivesse aqui considerando que aquelas minhas partículas que compõem uma fase particulada dentro do fluido magnético, elas têm um movimento que pode ocorrer pode ocorrer de maneira levemente desacoplada do movimento rotacional do fluido em torno desse cara, pode haver um escorregamento entre a vorticidade do fluido num ponto ali do meu escoamento do meu fluido magnético e essa velocidade angular média das partículas, tá, falarei ainda sobre isso mais vezes aqui, mas por enquanto são essas as minhas definições. Pois bem, e aí, esses torques que atuam no meu material, eu vou separar esses caras em dois tipos, só que antes eu vou só organizar isso daqui, pôr esse cara aqui embaixo, essa equação é importante, eu vou dar um número para ela, vai ser minha equação número 1, esse tipo de aula aqui é uma aula meio pesada, tá, galera? É uma aula mais hardcore, então eu falo que é para os fortes, né, porque envolve realmente uma matemática um pouco acima da média, um pouco acima da que a gente está acostumado a ver nos cursos, né, tipo de graduação, até que assim, cara, aqui na UNB eu não ouso falar isso porque aqui eu conheço a competência dos meus colegas de área, sei que tenho colegas realmente muito competentes que dão excelentes cursos aqui de mecânica dos fluidos 2, né, mas eu sinto assim, de um modo geral, cara, que os alunos têm muita dificuldade assim com esse assunto, então assim, é um curso bem específico, tá, esses torques, vamos então também modelar esses caras, vou dar um pouquinho, eu vou quebrar esses caras em dois termos, tá, então esses torques aqui, eu vou quebrar em torques vinculados a forças de campo, body, e torques vinculados a mecanismos superficiais, internos, que estão muito mais associados à própria constituição desse material, a como essas partículas interagem com a fase líquida em torno delas, tá, então a gente costuma fazer essa separação fenomenológica, tanto para forças, quanto para torques, nesses processos dedutivos de equações de balanço, é muito comum. Os torques da força de campo, eu vou aqui definindo da seguinte maneira, esses caras vão ser uma integral em volume, porque geralmente são torques que atuam em todo volume, de x vetorial rogê, que é uma força de campo gravitacional que vai atuar independente de ser magnético ou não, meu fluido, e aqui eu vou colocar aquele termo que a gente tinha, mi zero, m vetorial, h, que a gente teve aquela aula de forças e torques atuantes na matéria de polar, na qual eu mostrei para vocês que um desalinhamento entre a resposta à ação de um campo para um fluido magnético, que eu chamo de magnetização, que é essa variável m, esse cara aqui é importante demais, 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 num contexto de fluidos magnéticos de ferro hidrodinâmica, e o campo aplicado que é o h, esse desalinhamento leva a um torque interno no meu material magnético, que atua a princípio em todo o volume do material, então eu vou propor essa modelagem dos torques que eu identifico serem importantes e atuantes em todo o volume desse cara, que são os torques de corpo, os torques de campo, body torques, esse B é de body, tá? E esse S é de surface, então são torques que tem uma origem mais superficial, assim, tá? E aqui, eu vou propor, então, que esses torques de superfície, eles vão ser dados por uma integral em superfície, porque é conveniente, e aqui tem a grande novidade e a grande loucura. Eu vou propor que isso aqui vai ter a ver com uma componente vetorial, que é um Cn, já chego lá, mais X vetorial, um Tzinho. Quem que é esse Tzinho? Esse Tzinho, ele já apareceu aqui antes, ele é muito famoso nos cursos de mecânica dos fluidos, esse Tzinho é o vetor de tensões, ele é a projeção de um vetor normal em cima de um tensor sigma. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um meio contínuo qualquer, eu defino aqui um vetor normal, N, independente do shape desse cara, já falei sobre isso algumas vezes aqui, inclusive, em aulas de dedução, assim, de Navier-Stokes e da equação de balanço de quantidade de movimentos, já foi comentado nesse canal, eu até falei já que a gente tem aqui, cara, uma playlist, só um segundinho, galera, uma playlist, vinculada a um curso de transferência de calor, eu vou até, assim, compartilhar com vocês de novo, porque, sei lá, eu nunca sei quem está aqui me assistindo, sou uma galera que chegou aqui de paraquedas, então, eu só vou achar aqui isso daqui para compartilhar com vocês, assim, eu abro o meu YouTube, geralmente, numa tela aqui separada, porque, assim, cara, eu fico assistindo umas coisas muito loucas, assim, no YouTube, então, vai que ele põe aquelas coisas sugeridas para mim, e coisa que, sei lá, queima meu filme, não sei, né, eu sempre abro uma telinha aqui separada, mas, se for no meu canal, você vai ver aqui, inclusive, vídeos como gostei, isso aqui é Pink Floyd, bom, tem essa playlist aqui, tem um monte de playlist lá, tem essa aqui, transferência de calor, módulo 2, convecção, eu já falei várias vezes, mas, as primeiras oito aulas desse módulo é uma dedução das equações de balanço da mecânica dos fluidos, então, sei lá, você fez um curso de McFlu e não entendeu muito bem na Viera Stokes e tal, assiste essas aulas, você vai entender, é um mini, 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 mini curso de mecânica dos fluidos 2 ou de mecânica dos fluidos diferencial, que pode suprir algumas lacunas, assim, de aprendizado ou de informação que você às vezes chega aqui no curso de Flúidos Magnéticos e fica com dúvida, então, aqui tem como você reforçar, tá, eu começo do começo, notação inicial e tal, esse meu canal, ele tem muitas aulas já gravadas e, assim, a minha ideia é que essas aulas se comuniquem, então, esses pré-requisitos, eles vão meio que se fechando, assim, no meu entendimento, tá, é como eu vejo o canal. Bom, então, voltando aqui pra aula, se a gente tem essa projeção do vetor normal em cima do tensor de tensões, esse cara aqui é o que eu chamo de vetor de tensões e ele representa uma densidade superficial de força que atua em cima de cada ponto, né, que vai ter uma orientação normal ali em cima da superfície de uma partícula infinitesimal arbitrária e ele vai ser um recurso muito útil pra eu computar as forças ou, nesse caso, os torques, né, porque aqui eu tenho um X vetorial, esse cara atuantes na superfície interna de uma partícula contínua, que tá ali num meio contínuo junto com outras partículas formando essa massa contínua equivalente. Então, aqui é um, só um parênteses, deixa eu escrever aqui embaixo que eu acho que isso aqui é importante, esse cara aqui é o que eu chamo de vetor de tensões, em inglês a gente chama de traction, tá, esse aqui é um cara muito importante. agora, esse cara aqui que é a novidade, porque esse X vetorial, N, escalar, sigma, eu já falei sobre isso na aula em que eu deduzi esse princípio geral de balanço de momento angular pra um meio contínuo geral, generalizado, vamos pôr assim, né, isso vale pra qualquer tipo de material, seja ele fluido magnético ou não. agora, esse cara aqui, ele é um cara que é específico pra fluido magnético e eu vou até puxar uma setinha aqui e vou falar o que ele representa, veja, ele tá associado a minha fase particulada, as partículas em si e alguma coisa que se eu integrar numa superfície vai me dar torque, então esse cara é torque por área, por uma questão assim lógica, ele vai ser a densidade superficial de torques atuantes na fase particulada. Em inglês, cara, eu sempre esqueço o nome desse cara e eu tenho aqui esse livro do Rosenzweig pra eu poder consultar porque ele dá um nome pra isso assim, deixa eu ver, que ele chama de Surface Coupling, Couple, deixa eu pôr aqui, Surface Couple Density é uma densidade acoplada superficial que vai estar vinculada aos torques de superfície assim, tá, que são bem exclusivos assim, pra flúdulos magnéticos. É um rolê muito abstrato assim, e ele é muito construído com base numa proposição que usa assim, várias analogias com essa área mais antiga da ciência que é flúdulos de um modo geral porque veja, Navier e Stokes é rolê das antigas, é século XIX, 1800 alguma coisa e tal. Flúdulo magnético é século XX já, né, tipo 1960, então assim, a gente usa algumas analogias que a gente vai mostrar aqui agora pra modelar essas quantidades magnéticas que se baseiam em coisas mais gerais. Então, por exemplo, esse CN como é que a gente propõe que ele seja modelado? Ele seria um equivalente a uma traction ou alguma coisa assim só que não num tensor sigma porque esse sigma aqui é o tensor de tensões do meu flúdio que eu não sei quem que é ainda, eu tô buscando o sigma, tá? Aqui eu vou propor que seja um tensor C que, por analogia pura e simples, ele vai estar associado, isso aqui eu acho muito interessante, a uma nova propriedade e é um novo tensor D. Então, veja, a componente tangencial de Navier-Stokes, porque Navier-Stokes é isso aqui, sigma igual a menos P I mais uma componente tangencial. A componente tangencial que a gente tem pra um fluido newtoniano incompressível seria 2 eta D. Esse D, a gente mostra no curso de fluidos 2, é o tensor taxa de deformação, vamos pôr aqui, D vai ser um meio do gradiente de velocidade mais do gradiente de velocidade transposto. Esse D aqui, estrela, a gente vai propor que ele seja modelado de uma maneira análoga, só que em vez de eu falar da velocidade, eu vou falar de um ômega. E aqui também um ômega transposto. Seria legal se um dia eu tivesse a oportunidade de ministrar aqui, sei lá, um curso de mecânica dos meios contínuos, assim, que a gente fala sobre essas propriedades tensoriais bem gerais, assim, sabe, que se aplicam pra fluidos, sólidos, enfim, quem sabe um dia. Fato é, cara, que esse ômega aqui, ele representa uma velocidade angular média da fase particulada apenas, tá? Então, é como se eu tivesse, assim, uma coisa matematicamente semelhante, quase que constitutiva, vinculada à existência ou à presença dessas partículas magnéticas dentro de um volume contínuo, né, que eu chamo de fluido magnético, no qual elas vão estar imersas com líquido base, e existisse quase que um estado de tensões rotacionais internas nesse material que vai levar a torques específicos de origem magnética por existirem essas partículas, né? Na verdade, na verdade, cara, isso é até um pouco mais geral, desde que tenham partículas ali dentro, elas possam girar de maneira desacoplada do movimento do líquido num processo de atrito, de fricção, assim, isso vai levar a esse cara, assim, tá? Mas aqui, no caso, o nosso contexto é fluido magnético. E essa etalinha é uma propriedade nova que aparece para fluido magnético que a gente chama de spin viscosity. É um mecanismo dissipativo que está associado a esse escorregamento entre omeguinha e um omegão, que seria essa vorticidade, essa velocidade angular média do fluido como um todo. Tem um artigo que é esse daqui, de 71, do Chiliomis, numa revista de física da União Soviética. Na verdade, ele foi submetido em 71 e publicado em 72. Olha o tempo, né, cara? Ele ficou mais de um ano assim, entre a submissão e a publicação porque tem um processo de revisão. E ele fala que, dentre outras coisas, que esse desalinhamento aqui entre o momento de dipolo que ele chama de mi e o campo aplicado das partículas magnéticas gera um torque ali que muda o estado de rotação do material e como resultado isso pode produzir uma força de um torque de fricção, um atrito interno vinculado a esse desalinhamento entre omegão isso aqui tem a ver com a vorticidade do fluido e omeguinha que é essa velocidade angular média das partículas então isso está associado ao mecanismo de viscosidade rotacional né que estaria associado a esse efeito que a gente chama de spin viscosity então aparecem novas propriedades aqui muito loucas e de difícil mensuração quando a gente está lidando com fluidos magnéticos inclusive esse paper aqui que eu mostrei para vocês do Finn Leysson do Physics of Fluids é muito sobre isso assim é ele tentando medir isso daí tudo né e ele fala sobre o histórico todo que essa viscosidade spin deve depender da viscosidade do próprio fluido e da distância das partículas magnéticas aí entra num outro rolê fenomenológico de medição de propriedades que é uma coisa que eu acho muito interessante tá mas enfim eu não vou também ficar aqui abrindo parênteses sem nunca fechar porque eu tenho uma equação a ser deduzida com essas proposições aqui eu já posso fazer algum progresso tá então vamos organizar esse quadro aqui eu tenho equação 1 que é a equação geral de balanço de momento angular quebrei esse momento angular entre um momento angular interno de spin e um externo orbital um que está vinculado às partículas magnéticas e outro ao fluido base e esses torques também quebrei em torques de campo e superfície então aqui vamos numerar as equações essa vai ser uma equação número 2 essa número 3 essa número 4 essa aqui é a número 5 vamos comigo o que mais essa aqui vai ser a número 6 essa daqui vai ser a número 7 olha o tanto de equação e essa aqui vai ser a número 8 então está meio bagunçado aqui meio largado mas eu vou fazer o seguinte eu vou escrever assim pegando todas as equações tacando uma na outra a gente chega no seguinte e aí você em casa você faz isso também porque é importante que você faça algum esforço assim senão a gente fica entregando tudo de bandeja aí perde a graça assim né estou aqui só fazendo uma separação nesse quadro muito louco para a gente então organizar isso então foi o seguinte pegando pegando não pegando é muito feio é utilizando pronto utilizando as equações 2 3 4 5 6 olha que loucura 7 e 8 em 1 a gente vai chegar na seguinte equação que é uma equação bem grande assim que eu gosto bastante deixa eu só fazer o seguinte aqui antes para organizar a minha nomenclatura tá já organizei aqui deixa eu dar um zoom porque eu não consigo escrever uma equação sem esse nível de zoom e vai ser o seguinte uma equação eu vou passar para dentro da integral em volume aquele primeiro termo da equação 1 esse cara aqui ó essa derivada material quando ela passa aqui para dentro ela pode pular o ro e eu já mostrei isso numa aula tá desse curso naquelas aulas iniciais daquele curso de transferência de calor módulo 2 convecção vários argumentos aqui que são meio básico intermediário de mecânica dos fluidos de algumas passagens eles estão ali então eu não vou ficar entrando todos os detalhezinhos ali porque esse aqui já é um curso bem avançado de pós e tal então é isso assim mas tem um mandrake no qual eu posso usar o teorema transporte de Reynolds junto com a equação da continuidade que me autoriza a pular o ro a massa específica quando eu passo essa derivada temporal para dentro dessa minha integral em volume quando eu tenho grandezas tipo ro vezes alguma coisa ali dentro tá então fazendo isso eu vou chegar na seguinte equação ro ds dt só posto aqui um pouquinho mais pra cá deixa eu fazer o seguinte velho eu vou pôr uma canetinha um pouco menor porque tá ficando muito grossa essa caneta pronto melhor aqui é melhor a gente fazer a coisa com calma né do que ficar fazendo aquela coisa afobada assim bem melhor integral em v ótimo de ro ds dt mais ro d dt de x vetorial v top dv igual a uma integral calma aí que tem uma coisa que eu pulei aqui pulei aqui calma aí calma aí cadê meu filho só um segundinho galera que é tanto papel tanto papel pra organizar aqui e eu ainda numero os papel e ainda consigo me bagunçar nisso daqui aqui eu vou ter integral então em v de x vetorial um pouquinho ro g mais mi zero m vetorial h dv mais uma integral em s beleza o meu cn é n escalar aquele cara ali então vou pôr assim de n escalar c por enquanto vai ser isso aqui mesmo mais x vetorial t ds aqui cara você repara o seguinte eu tenho uma integral em volume a integral 1 outra integral em volume integral 2 e tem uma integral em superfície integral 3 isso não é legal a gente não gosta de bagunçar as coisas desse jeito então eu vou aplicar o teorema da divergência na integral de superfície pra ela virar uma integral de volume integral 3 pra eu compatibilizar as coisas no mesmo integrando então aplicando o teorema da divergência na integral integral 3 eu chego no seguinte integral em s perdão é vou pôr aqui primeiro o que que é integral em s de n escalar c mais x vetorial esse cara aqui é n escalar sigma eu falei que não gosto de pôr parênteses duplo e realmente não gosto então deixa eu apagar esse daqui essa borracha ela não é nem um pouco sutil ela é uma uma grosseria então n fecha isso aqui uma integral em s desce esse cara vai ser igual a integral em v do divergente do tensor c mais eu já mostrei isso daqui numa aula passada esse cara vai dar x vetorial o div de sigma ô meu meu povo isso aqui nunca cabe caralho eu fico tão agoniado quando eu tô tentando deduzir coisas e esses quadros virtual você tem que pensar no discurso na lógica nas equações organizar o espaço saudade que eu tô de um quadro de um quadro real mas vamos lá fazer o seguinte como isso aqui não vai caber aqui eu vou pegar isso daqui ctrl x quero que se foda eu vou puxar uma setinha aqui próxima página pronto e na próxima página eu vou pôr então isso aqui integral que eu tava fazendo ali aplicando teorema e tal pronto aqui já me resolve minha vida legal ô meu Deus tenha pra caminho pronto eu quero pôr aqui também um cochetes um cochetes desse cara todo mas tem um termo aqui ainda que é positivo é positivo top mas epsilon dot dot sigma esse epsilon aquele tensor isotrópico de terceira ordem que tá vinculado ao permutador de Levi-Sevita na verdade esse cara aqui da origem esses dois caras aqui né eu deduzi isso já na última aula desse curso foi uma dedução muito massa e tal então é isso que eu tenho então isso que eu vou chamar de vamos lá pra organizar essa equação aqui vai ser uma equação nove essas aulas assim galera nesse nível assim de profundidade isso aqui não é pra você assistir como se estivesse vindo um vídeo do Lucas Neto não você é fã aí geração Z é pra você ver isso daqui como se estivesse vindo uma aula mesmo assim tá eu vou pegar a equação nove e vou pegar agora a equação então dez que é essa daqui e vou tacar em nove aí vai ficar uma coisa bonita pra caramba então tacando dez em nove o que eu vou fazer pra simplificar eu vou copiar isso daqui olha que maravilha até esse termo aqui por exemplo da massa beleza e dever pegar isso daqui também pronto põe um mais aqui apaga isso aqui com borracha pronto então é isso aqui é a minha equação que eu chego no final assim mas vai falar não mas isso aqui tá muito grande isso aqui tá uma doideira e eu concordo isso aqui tá uma doideira mesmo então vamos então tentar organizar melhor isso daqui põe meu rosto aqui põe uma canetinha então tudo isso daqui eu posso reorganizar agora porque agora eu tenho todo mundo sendo integrado no mesmo volume então isso daqui pode ser o seguinte corte só que massa olha essa parte é a parte legal né da lousa digital porque eu posso organizar assim eu pego isso aqui é uma integral só em volume não é então apago isso daqui esse integrando aqui também não tá em volume só que ele tá do lado de lá então eu ponho aqui ó ctrl c ctrl v eu ponho aqui um sinal de menos passo pra cá ainda não finalizou ainda pego esse cara inteiro aqui ó os colchetes põe aqui na frente também põe um sinal de menos olha que bacana isso aqui pronto aí eu pego aqui essa parte é a parte divertida de você realmente manipular a equação só arrastando aumentar essa integral porque ele tá muito pequeno e aqui eu vou meter então velho umas chaves pronto olha que legal ah ctrl z ctrl z pá dv igual a zero pronto olha só é isso eu consigo pôr todo mundo dentro do mesmo integrando aí agora eu vou começar a organizar melhor as coisas tá bom se tudo isso aqui é zero eu vou falar então velho que se o meu meio for contínuo então na verdade o meu integrando é zero por exemplo e aí só que tem uma coisa aqui rapidinho tá zoado ah vou pegar esse cara aqui ó foda-se pronto não tem tanto cochete assim não é isso então esse aqui não tem esse cara aqui pronto então tudo isso daqui então é zero porque esse aqui é um meio contínuo então se a integral de alguma coisa contínua num volume é zero a forma mais fácil disso ser zero assim é isso sendo já zero em todo volume integrando já é zero a gente chama isso de teorema da localização tá também tem um nome que é o lema de Dubois-Raymond um nome chique pra falar da mesma ideia agora aqui cara tem algumas coisas que eu posso organizar ainda velho pra ficar menor a minha equação pra ficar mais compacta que é o seguinte deixa eu dar um zoom aqui eu teria errou ds dt vou repetir agora esse cara aqui eu tenho uma derivada material de x vetorial v a derivada de x vetorial v é uma derivada de um produto então esse aqui é dx dt vetorial v mais x vetorial dv dt ora dx dt é a variação da posição percebida por uma partícula fluida que se move junto com o escoamento é o próprio v é a velocidade então esse cara aqui v vetorial v é zero e esse x vetorial v a derivada disso é simplesmente eu posso pôr aqui x vetorial ro dv dt esse cara aqui também eu tenho x vetorial rogê então eu posso pôr aqui menos rogê sinal de menos pus aqui em evidência x vetorial e esse x vetorial dv de sigma posso também pôr em evidência fica menos dv de sigma isso aqui nada mais é do que a própria equação de Cauchy que vale para o meio contínuo independente de ser magnético isso aqui é zero olha que coisa mais linda e aí eu simplifico bastante a minha vida né eu vou ter então aqui esse cara menos mi zero m vetorial h menos o div de c menos epsilon opa dot dot sigma igual a zero se eu organizo isso um pouco melhor eu vou ter então ro ds dt igual a mi zero m vetorial h esse div de c se eu uso as equações constitutivas ali em cima esse cara vai ser então mais eta linha aquela spin viscosity que multiplica o laplaciano de omega mais o grade do div de omega que eu sempre vejo a galera considerando meio que zero esse div de omega vou entrar em detalhes sobre isso talvez na próxima aula enfim façam as contas em casa mais epsilon dot dot sigma que é um termo muito 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 importante bom aí cara só pra gente finalizar essa questão assim porque isso aqui é muito muito importante pro nosso curso a gente considera que esse s aqui vamos dar um número pra essa equação que também ela é fundamental qual foi a última equação 10 9 então isso aqui vai ser a 11 equação 11 tá ficando até bonito esse quadro né o que a gente considera aqui pra gente fechar esse modelinho também é que esse s que é esse momento angular interno pra unidade de massa pra minha partícula magnética ele vai ser dado cadê aqui a letrinha que eu usei cadê cadê só um segundo esse aqui tá muito bagunçado ele vai ser um momento de inércia das partículas ômega porque esse cara é um momento angular interno assim tá só que esse aqui por unidade de massa esse cara aqui esse então seria um momento de inércia por unidade de massa momento de inércia por unidade de massa é uma propriedade média assim daquele arranjo de partículas estaria associado por exemplo a distribuição microestrutural dessas partículas dentro de um fluido magnético uma coisa que é importante eu falar aqui eu tô deduzindo coisas tão gerais e abstratas e loucas e mais pra frente a gente vai começar a aplicar algumas hipóteses restritivas pra viabilizar a obtenção de um sistema de equações governantes que venha a reger a dinâmica desse fluido magnético que se movimenta possível porque vai ficar muito complicado então assim algumas coisas que eu tô deduzindo falando o que é eu não vou nem usar mas é importante eu dar essa dedução mais geral porque ela vai fazer parte de um argumento no qual eu vou organizar essas informações todas pra entender de fato qual que é o melhor modelo matemático de equações diferenciais parciais acopladas que represente de uma maneira fisicamente precisa o funcionamento o comportamento físico de um fluido magnético que escoa na presença de um campo então essa informação é muito importante bom dito isso essa equação é 11 essa aqui vai ser equação 12 e aí uma última coisa esse cara aqui esse y dot dot sigma esse aqui é importantíssimo a gente consegue mostrar facilmente que esse cara aqui ele está associado a uma medida do desvio da condição de simetria do meu tensor de tensões então se y dot dot sigma é zero isso significa que sigma é simétrico porque y é um tensor antissimétrico e eu consigo provar matematicamente que o produto escalar duplo de um tensor antissimétrico de terceira ordem por um tensor qualquer de segunda ordem é zero se esse meu tensor de segunda ordem for um tensor simétrico então assim pra casa vamos colocar assim como se fosse um exercício que eu acho que é até importante pra você deduzir até assim isso aqui é um parênteses tá para casa tente mostrar que primeiro deixa eu pôr um zoom aqui ah um cadê 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 mostrar aqui um se y foi igual a y de i jk é i é j e é k que y transposto é igual a menos y transposto brinque com transposições de índice i com j e mantém k fixo j com k e mantém i fixo i com k e mantém j fixo e mostra que todas as possibilidades de permutação de pares desses índices que é o que eu chamo de transposto leva a um tensor perdão que loucura que eu escrevi aqui que y é igual a menos y perdão desculpa é isso que se eu transponho esses caras e multiplico por menos um eu recupero o tensor original isso é mostrar que y é um tensor antissimétrico segundo você vai provar o seguinte que 2 se sigma para não ficar sigma se a um tensor de segunda ordem a é simétrico então y dot dot a é zero então prove isso porque aí você vai entender melhor a ideia de que y dot dot sigma ele mede o tanto que o meu tensor sigma que eu não sei quem é ainda não é simétrico ele está medindo esse grau de assimetria e aí eu vou usar essa informação para apresentar aqui uma segunda proposta isso aparece em alguns livros do Rosenzwein em alguns artigos assim da área que a galera propõe o seguinte que esse epsilon dot dot sigma sendo uma medida de um grau de assimetria do meu estado de tensão interna a gente propõe que ele vai ser tipo duas vezes uma propriedade que eu vou dar um nome para ele hot de v menos w está vendo aqui que tem tipo um desvio desvio entre a velocidade angular média do fluido e das partículas esse desvio entre esse slip esse escorregamento que existe entre essa velocidade angular média das partículas e a do fluido isso gera um mecanismo físico que o Rosenzwein argumenta que é um mecanismo de conversão de momento angular interno em momento angular externo e que está vinculado ao mecanismo dissipativo e que estaria associado a uma outra propriedade nova que a gente chama de vortex viscosity então olha que complicado isso aqui a gente vai criando um monte de propriedades novas e coisas novas para descrever o comportamento desse cara e a coisa vai ficando muito complicada muito complicada mesmo de tal sorte que se eu for realmente querer resolver essa física de um fluido magnético que se movimenta na ação de um campo externo que tem um monte de aplicação eu vou ter que começar a entender detalhes da modelagem matemática dessas equações todas porque vai chegar um ponto que vai ficar tão complicado que eu não vou conseguir resolver e aí eu vou usar algumas hipóteses restritivas mas para que eu tenha clareza do que eu estou fazendo eu tenho que entender de onde as coisas vêm então finalmente para finalizar a aula de hoje se eu pego 12 e 13 e taco em 11 eu chego na seguinte equação evolutiva para o momento angular interno de um fluido magnético vamos pôr assim pegando 11 e 12 tacando em 13 então assim pegando 11 melhor utilizando 12 e 13 em 11 chegamos finalmente na nossa spin equação tá que vai me falar o seguinte que ro i aqui eu já vou abrir a minha derivada de ômega que aparece aqui ds né a material não d omeguinha dt mais v escalar grade de ômega porque a derivada do material de ômega é isso igual a mi zero m vetorial h mais duas vezes a minha vortex viscosity que multiplica o rote de v menos 2 ômega deixa eu ver o que eu fiz aqui é isso mesmo produção calma aí tem uma coisa que tá errada esse 2 aqui só um segundinho galera porque é tanta coisa aqui pra eu conferir que assim é muito fácil da gente se perder na verdade cara desculpa aqui é isso mesmo tem um 2 aqui eu esqueci de colocar tá foi mal tem um 2 nessa proposta aqui e eu confesso que eu nem lembro de onde que vem essa ideia essa proposta que depois eu até vou verificar porque são tantos artigos e referências tá mas enfim tem um 2 aqui o importante desse termo é que ele mede esse desvio saca entre esse escorregamento entre o rote de v que tem a ver com uma velocidade angular média do fluido com essa velocidade angular média das partículas e que isso tá associado a um desvio do tensor de tensões da sua condição de simetria e tá associado a essa propriedade que é a vortex viscosity tá e deixa eu ver o que mais ah mais o meu termo aqui essa equação é grande né cadê 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 só um segundinho bom mais aqui eta linha que é a minha spin viscosity que multiplica o laplaciano de omeguinha mais o grade do div de omega é isso essa aqui é a minha dedução da minha spin equation que estaria na verdade tentando representar como alguns mecanismos físicos como por exemplo esse desalinhamento entre m e h que estaria associado a um torque magnético interno juntamente com esse desvio aqui entre a velocidade angular do fluido das partículas que tá associado do mecanismo dissipativo como tudo isso contribui pra eu variar esse meu campo de velocidade angular média da fase particulada que tem a ver com omeguinha então assim era nisso que eu queria chegar na aula de hoje equação 14 eu vou até salvar essa aula aqui porque eu vou usar isso daqui em algum momento na aula que vem talvez pra gente continuar essa discussão vinculada a essa busca pelo santo grau da ferro hidrodinâmica por um modelo constitutivo eficiente eficaz capaz de representar esse estado de tensão de um fluido magnético na aula que vem vai ser uma aula na qual eu pretendo encerrar essa discussão e falar galera é o seguinte a gente vai usar esse modelo aqui pra gente ter um sistema de equações possível de ser resolvido pra investigar problemas envolvendo fluidos magnéticos que escorram na ação de um campo externo então eu acho que na aula que vem eu vou organizar tudo o que eu vinha construindo aqui nas últimas aulas pra gente chegar nessa parte importante do curso e depois que a gente chegar nessa parte importante e aí vocês vão perceber que eu vou ter um problema porque minha vida nunca é fácil que vai ser justamente como determinar o campo de magnetização a gente vai entrar numa outra discussão na equação evolutiva de magnetização nos modelos de equação evolutiva e o legal disso cara é que é um curso em que eu vou deduzindo equação e tal mas são coisas tão recentes tão modernas tão em aberto tão atuais assim que que vocês percebem que tem toda uma construção que transcende aquilo que está já sacramentado nos livros porque é coisa de pesquisa eu estou até com um artigo aqui agora pra revisar que eu recebi esse convite da Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics pra revisar um artigo de um cara que está querendo publicar esse ano um artigo sobre isso por exemplo né galera tentando resolver uns comentazinhos simples de coete entre duas plaquinhas paralelas ali com o fluido magnético porque vai ficando tão complicadas as equações que eu vou ter que assim pra resolver problemas bem cheios assim completos me ater a probleminhas bem simples ou se eu quiser resolver problemas mais complicados um fluido magnético escoando num degrau numa expansão em que tenha descolamento de camada limite e tal eu vou ter que usar algumas hipóteses restritivas simplificativas pra dar conta isso daqui então agradeço a atenção muito obrigado pela companhia virtual comente aqui nessa aula se você gostou se achou uma bosta se entendeu se foi massa e a gente se vê numa próxima aula do canal um beijo no coração de todos e todas arro meu povo e bora fazer ciência